E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, quero mostrar pra vocês como resolver o puzzle que fica em cima do mausoléu do rei Deshete Então primeiro a gente vai pegar esse teleporte aqui Pegando lá eu explico o que tem que fazer, bora lá? Bom galera, chegando aqui a gente vai ter que resolver esse puzzle Ele é bem complexo, mas é só seguir o jeito que eu vou fazer aqui que vai dar certo, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó Chegou aqui, a gente vai ter que pressionar algumas dessas tábuas aqui, ó Dessas plataformas, né? Tá, agora as plataformas aqui, ó Algumas delas vão sumir, ó, só você ficar em cima, beleza? Quando começou a piscar aqui vai sumir, você já pode partir pra outra Vamos lá Lembrando que esse puzzle aqui ele dá um baú luxuoso, então... Uma legal Aí ó, esse aqui vai sumir também Agora esse aqui Vou subir aqui pra um particular linha Vamos lá Ó, sumiu, são quatro plataformas que a gente vai ter que fazer sumir Pra depois da continuidade aqui no puzzle, beleza? Então vamos lá Essa aqui é a última Pronto, sumiu Agora o que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, ó, onde tá esse negócio de tempo, né? A gente vai acionar ele, beleza, ó Agora, a gente vai vir aqui no meio Vamos virar essa cédula Mais uma vez Mais uma vez Pronto, ó, beleza? Ficou assim alinhada aqui Agora o que a gente vai fazer A gente vai ter que pegar um desses aqui de tempo, beleza? Pode ser qualquer um A gente vai ter que mexer esses dispositivos aí, ó E esse negócio de tempo aqui, ele vai ajudar a gente, beleza? Fazer isso, olha só A gente vai vir aqui Pronto Volta Arruma esse aqui também Aí já parte pro outro ali Arruma esse aqui também Agora A gente vai ativar de novo o negócio de tempo aqui Agora, galera, a gente vai ter que ir lá no meio Lá em cima Beleza E Vai ativar essa daqui, ó Opa Dê a célula aqui Duas vezes Pronto, galera Puzzle resolvido O baú luxuoso está aqui Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo aí Faz devagarzinho aqui Dá pra entender Beleza, galera? Então é isso aí Se você não é inscrito, se inscreva no canal Tô sempre trazendo conteúdo de Genshin Impact Então até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau, tchau.